Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, finalmente chegou o update 9 do Forza Motor Sport, então a gente vai aproveitar essa corrida online aqui para trocar uma ideia sobre as novidades que estão chegando aí pra gente. E fica ligado, mano, até quarta-feira você pode pegar o Porsche 935 no modo campanha do Forza Motor Sport e depois não tem como pegar mais. Esse carro, pra quem gosta de correr na categoria GT, é um carro muito apelão em questão de velocidade, tá? Quando cair corrida em Le Mans, esse carro vai destruir. Então não perca tempo e já pega logo. Você tem até, se eu não me engano, quarta-feira, às 9h30 da noite. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva porque tem uma lista de dicas do Forza Motor Sport aí na descrição do vídeo pra você melhorar ainda mais a sua experiência no Forza Motor Sport e tem dicas do Forza Horizon 5 e Horizon 4 também. Então não perca tempo e já se inscreva no canal pra você não perder nada. Esse update 9, ele celebra as corridas de longa duração, as famosas corridas Endurance. Então a gente vai ter muitos carros de protótipo e carros também da categoria GT, até no modo campanha, tá? Pra quem tava pedindo isso. E nós vamos ter também o novo circuito, entre aspas, né? O circuito que está presente no Forza Motor Sport 7, mas ele é totalmente novo aqui no novo Forza Motor Sport, que é o circuito de Seibri. Eu acredito que os desenvolvedores estão focando em trazer primeiro as pistas que são do Motor Sport 7, que eles têm direito ainda, pra depois trazer as novas pistas aí que o pessoal tá solicitando lá no fórum oficial do Forza. E mano, se você é fã da Porsche, assim como eu, tenho ótimas notícias, tá? Ninguém esperava, inclusive eu e muitos seguidores aí que acompanham nossas lives todos os dias, a partir das 8 da noite. Vai chegar pra gente aí o hashtag 5, Porsche 963 2024. O Forza tem sérios problemas pra trazer esses carros da categoria GT atuais. Ele conseguiu trazer esse Porsche pra gente e além do Porsche, ele trouxe pra gente um traje da Porsche, cara. Totalmente personalizado aí da Porsche com o logo da Puma, que é uma coisa que eu gosto muito. Lá no Gran Turismo tem muita roupa patrocinada, inclusive você pode fazer o desenho nas roupas. E aqui o Forza Motor Sport tá trazendo uma roupa pra gente aí da vida real, um traje aí da Porsche, tá? A gente só tem dois da vida real até o momento, que é esse da Porsche e o do Forza Horizon 5. Eu espero que eles tragam mais roupa. Deveria trazer da Mobile, né, que eles fizeram um patrocínio aí, uma parceria no último update e não trouxe. Comentei o que você achou aí do Forza Motor Sport trazer o Porsche 963 2024 pra gente correr aqui no Forza Motor Sport. Eu espero que esse carro seja bom. Esse combo vai ser gratuito para todos os jogadores do Forza Motor Sport durante a primeira semana de disponibilidade. Então se você é da Steam, vá lá e baixa esse pacote, né, esse combo com o carro e o traje. E se você é da Microsoft, entra na loja da Microsoft Store ou a loja do Xbox e já pega logo esse combo aí antes que ele sai de lá. O Forza vai trazer também correções para o circuito de Laguna Seca. Eu acredito que eles vão arrumar uma coisa que eu tô reclamando há muito tempo, que é a saída dos boxes de Laguna Seca, que é totalmente nada a ver. E o Forza Motor Sport vai trazer mais traje também, um da Rainbow, que eu não conheço essa marca. E vai trazer o traje da Bridson também, então a gente vai ter mais trajes aí que eu considero da vida real. Pelo menos as marcas que eu conheço, muito bom. Forza tá melhorando, né, mas essas atualizações aí já deveriam estar desde o lançamento do jogo. Lembrando que se você quer o traje da Bridson, você vai ter que fazer o evento de modo Rivais da Bridson, tá? Não precisa ficar lá muito tempo, né, só dar algumas voltas lá e vai aparecer lá no seu inventário. Lembrando novamente, o Update 9 será lançado hoje. 2 horas da tarde o seu console ou PC pode ser atualizado. E só na quarta-feira que começam a aparecer os eventos de modo campanha. Esse Update vai trazer melhorias de desempenho pro Forza Motor Sport também, por enquanto a lista completa não foi compartilhada. Mas os desenvolvedores disseram que esse Update eles não trouxeram tantas correções comparado com o Update anterior. Só no próximo Update que a gente vai ter mais correções significativas. Se você tá tendo problema pra rodar o jogo no seu PC, verifique os requisitos mínimos, tá? Pra você ver se realmente o seu computador consegue rodar o game. Tem muitos jogadores que falam, ah, o jogo não tá rodando no meu computador. E o cara tá querendo jogar o jogo no Amiz 50. É difícil. Os desenvolvedores disseram também que com base no feedback da comunidade vão resolver um problema de taxa de quadros aí, tá? Pra galera do PC. E no futuro a galera do PC também vai ter a opção de desativar o TAA. E a gente vai ter um estimador de consumo de VRAM atualizado. Problemas na questão de design dos carros também vão ser corrigidos a partir dos próximos Updates. Nesse Update 9 vai ser ajustada a duração dos treinos em todas as séries do Multiplayer em destaque. Essas mudanças vão resultar em uma duração de práticas mais curtas. Tomara que reduza mais o tempo de treino e quando a gente terminar uma sessão, dê tempo pra gente entrar na outra corrida e encontrar mais jogadores e que dê tempo pra outros jogadores conseguirem entrar também. A gente tá tendo um probleminha aí nessa duração de treinos do Fosamotor Esporte. Tomara que isso resolva esse problema. Vamos ter correções de problema de reflexo, alguns detalhes em algumas pistas e em alguns carros também. E mano, não esquece, antes de você abrir o jogo, vai na loja e pega a DLC do Porsche 963. Porque se você não pegar e passar o período, é 20 conta a DLC, tá? Na primeira semana o carro é grátis. E lembrando que o novo circuito que vai chegar pra gente aí, que faz parte das corridas de longa duração, o circuito de Serbring, vai estar disponível no modo online e no modo campanha na quarta-feira, tá? E se você quiser testar esse novo circuito comigo hoje, é só aparecer na nossa live aí a partir das 8 da noite. E não se esquece, se você é novo no canal, tem uma lista de dicas na descrição do vídeo. E olha só, como foi atualizado a saída dos boxes do circuito de Laguna Seca, e foi corrigido também alguns problemas de iluminação, e o circuito de Nuburgrim também foi atualizado pra 2024, principalmente uma curva que a comunidade estava reclamando, todos os tempos do circuito de Nuburgrim e Laguna Seca foram redefinidos. Pra quem gosta de fazer modo rivais, vai ter que fazer de novo, principalmente Nuburgrim, que foi atualizado pra 2024. Tirando algumas bandeiras e adicionando também alto-falantes, que é presente na vida real também. E pra quem gosta do modo campanha, a gente vai ter o Endurance Tour, com corridas com duração de até 45 minutos. Então pra quem tava pedindo carros da categoria GT no modo campanha, tá aí meu brother. Se você completar todos os eventos do Endurance Tour, você vai poder pegar um Nissan Hashtag 24 Motorsport R88C de 1988. Com certeza deve ser apelão na categoria de protótipo. Lembrando que o evento pra você pegar o Nissan começa na quarta-feira, lá no modo campanha você aperta o botão RB, você vai entrar em um evento especial chamado Endurance Tour. Tem cinco eventos nesse Endurance, e todos os carros que vão solicitar pra você jogar esses campeonatos, vão estar na loja com desconto, tá? Eu vi que nesses eventos tem o Shelby Monaco, que eu não lembro dele aqui no jogo, e nem o Mazda RX-7 Hashtag 62 também, que esses carros são reciclados do Fosa Motorsport 7. Ainda no modo campanha, na categoria Open Tour, que é onde você corre em todas as classes com o carro que você quiser, classe A, B, SR, você vai poder pegar um Chervon B16 de 1970, se você completar todos esses eventos. Mano, e prepara o braço aí, ou a mão, se você joga no controle do Xbox, porque a série de Endurance no multijogador em destaque, vai ter corridas com duração de até uma hora. Então, toda semana vai atualizar a categoria, e vai ter duração de uma hora cada corrida, tá? Comenta aí o que você acha disso. Então, na série de Endurance, que a gente vai ter aí quatro semanas, a gente vai ter a categoria Proto H, que eu gosto muito, são carros mais modernos. GTX é muito boa também. Carros de turismo do Fosa, se eu não me engano, é a categoria TC, né? Que tem um Audi, e tem os carrinhos da MG, que são apelão também. E na última semana, a gente vai ter aqueles protótipos vintage Le Mans, que esse eu já não gosto, que a transmissão deles é muito chata, e os carros é um pouquinho mais lento, né? Então, vai exigir muita paciência do jogador que gosta dessa categoria. Esses eventos de modo campanha e de modo online também começam no dia 12 de junho e vai até o dia 10 de julho. Hoje, a atualização é só de correções e preparar tudo para o dia 12 de junho. Eu gostei muito desse update, o Fosa tá trazendo atualizações de correções, o jogo tá melhorando, tá trazendo pistas aí, coisas que já deveriam estar desde o lançamento do Fosa Motor Sport, mas pelo menos os desenvolvedores estão ouvindo a comunidade, e vai chegar um tempo que o jogo vai estar bem polido e muito, muito bom. Pelo menos o jogo não é abandonado igual outras franquias que a gente tem por aí. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou desse update, o que você achou da Porsche que tá chegando pra gente. Aproveita, não perca, tá? Passou essa semana, eu acredito que na semana que vem vai custar 20 reais o combo da Porsche com o traje também, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.